Olá, estrelinhas e companheiros! Tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim! Chegando! Estamos no mês de julho, pessoal. Passou muito rápido. Então, chegando com acabados, finalizados, usados do bebê do mês de julho. Julho de 2021. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, então não desgrudem do canal. Vem comigo, confira cada item, cada produtinho que meu filho André Luiz, que tem apenas um ano e sete meses. Confira cada produtinho que ele usou desse mês de julho. Então, são os acabados do mês de julho de 2021. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe seu like. Vem comigo! Então, pessoal, mostrando aqui os acabadinhos do mês de julho de 2021 de André Luiz. Aqui temos a parte de alimentação, foca, alimentação, medicamentos e a parte de higiene, que são esses aqui. Pronto, somente isso. Vindo pra cá, de alimentação, vamos iniciar com esse que vocês viram no vídeo de atualizados de André Luiz. Vou deixar tudo nos cards e na descrição, a playlist só de atualizados de André Luiz. E nos atualizados, eu comprei isso aqui, já é a segunda vez que eu compro, que é leve três, com 20% de desconto. Contém três unidades de 230 gramas cada, que no caso são essas aqui, ó. Esse aqui é multicereais, tá bom? Eu só vi, por enquanto, de multicereais. Arroz e aveia, ainda não vi. Então, multicereais, 130 gramas, que é cada um desses aqui, rico em ferro, três vitaminas e minerais. Tem um, foram três, dois e três. Eu coloquei a caixinha que eu vou jogar tudo fora. Então, três de multicereais, essa embalagem que vem aqui, que é bem prática. E mais três de arroz e aveia. A mesma grama, quantidade de gramas, 230 gramas. Então, três de cada, dá seis. Ele consumiu no mês de julho, seis mucilões. Sendo que, gente, um pacote desse aqui, eu esvaziei ontem, coloquei na latinha de mucilão que ele tem. Eu coloco, fica repondo. Então, eu coloquei na latinha. Aqui em casa, na casa de minha mãe, já finalizou. Agora, daqui, eu coloquei esse pacotinho ontem. Então, vai dar pra ele usar esses dias. Está faltando dois dias pro término do mês de julho. É o que vai dar tempo pra ele consumir. Ainda vai ficar um pouquinho pro mês de agosto. Pouca coisa. Então, seis, né, galera? Vamos pra fórmula. A fórmula infantil de segmento, que é para crianças de primeira infância. É duas latas que ele consumiu. Sendo que essa lata aqui, elas são de quê? De 800 gramas cada. Então, foram somente duas mês de julho. Vindo pra cá, a parte de medicamentos, ele consumiu, ele usou isso aqui, o Neutrofé, que são nove gotinhas, que a pediatra passou pra ele nove gotinhas todos os dias. É um ferro, viu, gente? Então, ele usou esse aqui, já até compramos outros. E ele usou isso aqui, gente, camomine. Inclusive, a médica passou outro pra ele, só que com um nome bem parecido. É um suplemento de vitamina C e D, foi R$19,80, tá até o valorzinho aqui. A gente coloca na comidinha da criança, com o neném, o André Luiz, né, gente? Vem 20 cápsulas. O André Luiz, ele tá nascendo, assim, muito os dentinhos dele, então isso aqui ajuda muito, tá bom? Nesse suplemento aqui pra ele. E ele usou essa caixinha todinha. E ele ainda tá nascendo dente, então já tem outro que a gente vai iniciar no mês de agosto. Pronto. Esse na parte de higiene, eu não mostrei no vídeo passado, mas daqui eu joguei na... Era pra entrar no vídeo passado e não entrou. Então, a escovinha dele eu já troquei. Aí temos aqui, gente, no mês passado, gente do céu. Ele, eu não mostrei ele em sumedecido, porque ele não tinha acabado. Esse aqui é 140 unidades, então é bastante. Ele acabou agora, já tá usando o outro. Inclusive, já começou a usar o outro, tá bom? Então, esse aqui é 140 unidades, bebê limpinho. Daqui eu retiro essa tampinha. O lacre, eu coloco uma tampinha de outros lenços aqui pra vedar e lacrar melhor. Vou deixar nos cards essa super dica também. De... De fraldas, vamos aqui. Na parte... De fraldas, ele usou esse daqui da Rangues, que é a turma da Mônica, né? Leve mais por menos, que ele foi 48,90. É 78 unidades, ele usa tamanho G ainda, o André Luiz, de 9 a 12 quilos. É... Esse aqui, gente, não usou o pacotão todo em julho. Vocês lembram que no último vídeo de acabados, vou deixar também nos cards e na descrição. Nesse vídeo de acabados, mês de... De junho, é... Eu mostrei a metade desse aqui, que são 78. Então, tinha metade de fraldas. Praticamente a metade. Então, ele não usou tudo. E ele terminou agora em julho, tá bom? Então, um desse aqui. E o outro. Esse aqui. Da Mami Poco. Fralda calça dia e noite. Ele usou, vem tamanho G também, foi 46 e 55. É... Veio 30 unidades, tá bom? De fraldas descartáveis. Então, ele usou somente isso. Eu colocava mais pra ele... É a noite, então, pra pequenos passeios. Então, só foram somente essas duas. Porque a outra não finalizou ainda, então, não vou nem mostrar. Que ele tá usando a outra da Baby Sec e a outra Sec. Então, galera, o vídeo de acabados, os itens acabados de mês de julho foram somente estes, tá bom? Se inscreva no canal. Ative o sininho e deixe seu like. E a André Luiz tá usando menos quantidade menor de fraldas. E o Silom, tô diminuindo aos pouquinhos. Tem tempo que ele come mais, tem tempo que ele não come muito. Então, é isso. É... Não gostaram, tá, pessoal? E então, pessoal, gostaram de conhecer, de rever os produtos acabados, as embalagens, né? Dos produtos acabados de André Luiz, do mês de julho. Espero muito que sim, tá, pessoal? Não foram tantas coisas assim, como vocês poderão observar nas imagens. Foram poucas coisas. Então, a quantidade de fraldas está diminuindo, né, gente? Tem bem pouca, gastou bem menos fraldas do que nos meses anteriores. Só que no mês passado, mês de junho, ele gastou pouco também. Então, foram... Estes foram os acabados de André Luiz, do mês de julho de 2021. Deixem nos comentários quais desses aqui você, seu filho ou filha usa ou já usou, enfim. Me falem aqui nos comentários, tá bom? Qual a fórmula que seu filho e sua filha usa, qual a fralda, qual se usa o talco, o perfume, enfim. Então, fiquem todos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu like e tchau! E que assim seja!